O meu Deus é santo, ele chamou a mim, modificou o meu fim, fez de mim seu povo. Esse povo é santo, somos de um só Deus, e não há outro, e nem haverá. Amém. Santifica meus desejos. Amém. 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 serei por ti Pai Santo Pai Santo seremos só teu é o reino poder minha glória pra sempre declara isso ao Senhor só teu é o reino poder minha glória pra sempre Deus maravilhoso em santidade dor adoração louvor ao teu santo nome toda minha vida é para ti Senhor honra pra sempre quero te dar Deus maravilhoso Deus maravilhoso em santidade dor adoração louvor toda minha vida toda minha vida é para ti Senhor amor amor ouro pra sempre eu quero te dar A vida em meu interior Conhece todos os meus medos Vem destravar meus segredos Santificar meus desejos A vida em meu interior Conhece todos os meus medos Vem destravar meus segredos Santificar meus desejos